Boa tarde, bom, eu estou com a missão de ser o último aqui, não quero ficar entre vocês e a cerveja, vou tentar ser breve. Me pediram para falar de rastabilidade, eu agradeço o convite aqui do Canal Rural, cumprimento aqui nosso ministro, demais colegas, amigos aí da pecuária e da agropecuária brasileira. Bom, eu queria começar para falar de rastabilidade, eu vou falar um pouquinho sobre inovação. Isso aqui é uma foto de como a indústria da carne nasceu no Brasil, é uma charqueada lá no sul, e o sal foi uma inovação, de como conservar a carne para você poder comercializar ela. E depois do sal veio a lata, o Brasil virou um grande exportador, as primeiras indústrias exportadoras do Brasil eram multinacionais inglesas e americanas que vieram aqui fazer corned beef para exportar e que se instalaram exatamente onde a gente já tinha essa produção de charque aqui no país. Bom, isso foi há 150 anos, a nossa indústria evoluiu, hoje nossos frigoríficos estão aí produzindo carne, a refrigeração tornou isso possível. A gente faz carne, faz colágeno, faz biodiesel, faz uma série de produtos que estão sendo exportados para o mundo inteiro e essa inovação aconteceu também na pecuária. A introdução do zebu foi uma inovação, a braquiária foi uma inovação, o sal mineral foi uma inovação, o calcário foi uma inovação e tudo isso possibilitou tanto a evolução da indústria, como a evolução da pecuária permitiu que a gente chegasse nesses números que a gente tem hoje do setor. E eu não vim aqui para falar do brinco no boi, como é que eu acho que isso tem que ser feito ou não. Eu vim aqui porque eu entendo a rastrabilidade como um processo de inovação também para o setor, que vai permitir a gente continuar a nossa participação nesse mercado internacional, ampliando a nossa participação, nossas exportações. Essa evolução que a gente teve, essa evolução, o Brasil se tornando um grande player no mercado mundial, ela vem de todo o trabalho do interior que foi feito na indústria e na pecuária e possibilitou que a gente avançasse. Hoje, a gente exporta carne para mais de 150 países, a China é o nosso maior comprador. E aí, o que eu queria falar um pouco, antes de entrar no assunto da rastrabilidade, é como é que a gente entende que o setor se mantém e pode avançar nessa posição. E o primeiro ponto aqui é que a nossa indústria, a gente precisa de competitividade. Isso aqui é um trabalho que a CNI faz todo ano e que fala de competitividade na indústria. E a verdade é que o Brasil, ele é competitivo no mercado mundial, porque a gente é muito bom dentro da fazenda, a gente é muito bom dentro da indústria, mas a gente ainda é muito ruim em algumas coisas fora disso. Tem um monte de coisa para melhorar na educação, na infraestrutura. Hoje, a gente tem um problema nos portos brasileiros de faltar tomada para você ligar o contêiner refrigerado, porque já está tudo lotado. Então, a gente precisa entender muito bem o que precisa melhorar para a gente avançar nessa competitividade da nossa indústria, para depender menos de câmbio. E, como eu falei, a gente sabe ser muito bom dentro da produção, dentro da fábrica, mas tem um monte de coisas aí que a gente precisa avançar. Competitividade é uma coisa que a gente precisa. Agora, a gente também precisa de mercados. A gente já vende carne para 150 mercados. E a gente usa na BIEC a imagem dessa escadinha. Isso aqui são os passos que a gente entende, de como é que acesso ao mercado funciona. Durante muito tempo, o que a gente precisava para poder exportar eram de garantias sanitárias. A gente precisa demonstrar que o nosso produto está livre de doença, de contaminação. E o fato é que o Brasil é bom nisso também. O Ministério da Agricultura, o nosso serviço de inspeção, é o que garante que a gente consiga hoje vender tantos produtos para tantos mercados diferentes. O Brasil tem uma confiança muito grande nas nossas garantias sanitárias. O segundo passo dessa escadinha fala de acordos comerciais. A gente precisa ter acordos para ter tarifas, cotas diferenciadas. Isso aqui a gente está penando ainda. O Brasil está amarrado no Mercosul. A gente tem poucos acordos bilaterais concluídos. Mas o fato é que, em alguns mercados, a gente ainda tem dificuldade de colocar mais produto. Ou porque a tarifa é muito alta. Ou porque a gente não tem uma cota de exportação. Enfim, é onde a gente precisa melhorar também. E o último degrau da escadinha tem a ver com imagem e reputação. O Laudemir, que estava aqui, é o especialista no assunto. E a imagem e reputação do seu produto, do seu país, também faz parte dessa escadinha de acesso a mercados. E o que acontece? Bom, teve um monte de gente que falou aqui de tendências de aumento de consumo. Isso aqui são previsões da FAO sobre proteína. O Brasil vai continuar exportando a nossa demanda, o nosso mercado de exportação. Ele foi migrando ali de países ricos, a Europa, nos anos 2000, era o nosso principal mercado. Hoje é a China. A maior fatia do nosso mercado hoje está em países em desenvolvimento, onde você tem um crescimento de renda, tem um crescimento de população. E, ao mesmo tempo, também, Tomazoni falou disso, o doutor Perosa falou disso aqui. Quer dizer, a gente tem hoje esse desafio de atender uma segurança alimentar global. E, ao mesmo tempo, os desafios relacionados ao clima, redução da pobreza, biodiversidade. Enfim, tudo isso que está sendo discutido aí nas conferências, tanto do clima como da biodiversidade. E o impacto que isso tem na nossa escadinha é que a gente começa a ter outras demandas. Hoje, além de garantias sanitárias, eu preciso ter para o meu produto garantias socioambientais. E isso aqui não é para eu vender para a Europa. Eu preciso disso aqui para vender no atacadão de Cuiabá. Porque ele quer saber se a carne que ele está comprando não veio de uma área ilegal, por exemplo. Hoje, não tem nenhum acordo comercial negociado de país para país que não inclua cláusulas relativas a desenvolvimento sustentável, a proteção do meio ambiente. E a nossa imagem e reputação está diretamente ligada ao impacto que o nosso sistema produtivo causa. Então, toda essa discussão de clima, de biodiversidade, de pobreza, ela acaba refletindo no que a gente precisa para continuar a acessar mercados. E todo mundo falou aqui também sobre transição de sistemas alimentares. Isso está nos pilares do que está sendo discutido dentro do B20, dentro do G20. Esse aqui é um trabalho que fala dessa transição, o sistema alimentar é o que vai desde a pesquisa até a distribuição, processamento, produção, enfim. E aqui, o que a gente precisa? Inovação, digitalização, tecnologia, políticas públicas, financiamento público e privado. A gente precisa fazer uma transição nos sistemas alimentares. Você tem duas grandes discussões acontecendo nas conferências de clima. Uma é sobre transição energética, a outra é sobre transição dos sistemas alimentares. E quando a gente olha para o nosso setor, para a pecuária, enfim, o que a gente vê é que é a nossa produtividade aumentando, porque você tem novas tecnologias sendo incorporadas, a área de pastagem diminuindo, porque você tem pastagem sendo transformadas em agricultura. Mas, a verdade é que, essa pirâmide aqui que mostra a realidade da pecuária no país, a gente tem 76% da área de pecuária, de pastagem hoje, abaixo da média de produtividade. E por isso que o programa que o Carlos Agostinho mostrou aqui, que faz todo sentido, como é que se aproveita melhor, porque isso aqui é um baita desperdício de terra, de recursos, quer dizer, você tem, o Brasil tem uma oportunidade gigantesca de avançar com a produção agrícola, usando melhor essa área que já está ocupada e reduzindo esse desmatamento aqui cada vez mais. E a melhor parte é que a gente consegue fazer isso também, reduzindo o impacto, sequestrando carbono, mas toda essa transição precisa de investimento. E aí, eu queria que a gente pensasse a rastrabilidade, usando esse termo de infraestrutura pública digital. Rastrabilidade é uma infraestrutura de informação. E para que ela serve essa infraestrutura de informação? O Brasil tem muita informação, só que hoje essa informação está dispersa em um monte de lugares. Uma propriedade rural tem um cadastro na defesa agropecuária, tem um cadastro ambiental rural, tem um CCIR, tem um CGEF, nenhuma dessas informações conversa com a outra. Você tem dinheiro sendo colocado, de crédito sendo investido na produção, ninguém sabe o impacto que esse investimento causa. A gente não consegue, você tem informações de trânsito de gado, em 27 estados da federação, ninguém consegue integrar essa informação desse trânsito de gado. Então, a gente precisa pensar a rastrabilidade, que é como é que eu crio uma infraestrutura de informação, onde eu tenho trânsito de produtos, onde eu tenho a capacidade de qualificar a produção que está acontecendo no campo, onde eu tenho como monitorar impactos de investimentos que estão sendo feitos na produção. Então, a rastrabilidade, a gente pode pensar na base dela como compliance, que é, eu demonstro uma capacidade que eu tenho de controle, e aí eu estou falando tanto de controle sanitário, como controle também da legalidade, que é o mínimo, ou do atendimento a determinados requisitos de mercados, isso aqui é o básico. Agora, a gente precisa pensar a rastrabilidade também, como é que essa mesma infraestrutura de informação pode, por exemplo, capturar a redução de impacto que está acontecendo na propriedade, de um produtor que está fazendo agricultura de baixo carbono, que está reformando pastagem, que está fazendo integração, lavoura, pecuária, floresta, e você ter a capacidade de dizer aquela produção, ela está reduzindo a sua pegada, você consegue saber de onde ela veio, para onde ela foi, e trazer valor para aquele produtor. Investimentos e transição no sistema produtivo. Como é que você usa essa infraestrutura de informação também para monitorar? Hoje você não tem nenhum fundo, seja ele público ou privado, que não queira saber o impacto que aquele investimento vai causar, e ter certeza que esse impacto é positivo. E, por último, aqui, em relação ao comércio internacional e sustentabilidade. Hoje você tem a Europa colocando uma regra, o Reino Unido vai por outra, daqui a pouco você tem uma multiplicação de padrões, quando, na verdade, o Brasil deveria liderar uma discussão sobre o que é comércio sustentável. E essa discussão deveria ser no sentido de eu estou colocando no mercado minha carne, produtos agrícolas, e, ao mesmo tempo, eu sou capaz de demonstrar que o nosso sistema produtivo está reduzindo esse impacto. A gente precisa pensar na raciabilidade de forma muito mais ampla do que ela é pensada hoje, e onde o Brasil só tem, e os produtores só têm benefícios a tirar. Obrigado. FIAP, Fórum Internacional da Agropecuária Somos parte do milagre no Cerrado Brasileiro. Crop Life Internacional Crop Life Brasil Juntos pelo futuro Linha Aérea Oficial Azul Parceira de Cobertura CNN Brasil Realização Canal Rural Crop Life Brasil Ereb nuestro linhas Tchau.